A gente, tipo, era um rolê. Ir pra escola era um rolê. A gente entrava, causava... Mas era divertido ir pra escola pra você. Não tô dizendo que toda escola pública é assim, mas na nossa era. Nossa, causava pra caralho. Então você quer um bagulho diferente pra sua filha, pra ela estudar mesmo? A gente não quer. Porque, mano, graças a Deus, porra, teve o YouTube que, tipo assim, eu consegui mostrar um talento, um sonho desde moleque, que foi fazer atuação, fazer humor e tudo mais. Se não tivesse, mano, eu não tinha nem conhecido minha mulher, eu não tinha filha, acho que eu tava morto já também. Tua mulher é uma alorona, não é? Isso. Olha o cara, mó tarado. Não, mas é porque... Tua mulher é uma alorona. Não, mas é porque... É porque quando tu faz 10 milhões de YouTube, tu ganha uma alora. É verdade, teve a teoria. É a teoria. É verdade. O Whindersson tava com a loira, o Castanhari tava com a loira. Mas eu mantive. É, o Whindersson, o Castanhari, o Authentic, que tu todo mundo. O Authentic ainda tá? Ah, o Authentic que você parou também. Caralho. Eu acho que você parou, sei lá. Não, eu mantive. Você é louco. Não sei. Eu também não sei. Você é louco. Tu e, rapaz, isso daqui é melhor botar logo, passar logo pro meu nome é louco. Ah, porra. Quando eu vi minha mulher, eu falei, não, tem que casar. Onde que tu conheceu ela? Tem que casar, fazer filho, pra nunca perder o contato. É. Eu conheci ela na... Sabe essas festas de famoso? Tipo assim, famoso faz festa, abre um grupo de lista de transmissão e convida todo mundo. Foda-se. Chega lá gente que ninguém se conhece. Ah, que porra é isso aqui, mano? Carreta Furacão, uma galera totalmente aleatória. E aí eu recebi essa lista de transmissão e fui na festa dela, mano. Ah, a festa era dela? Era dela. Eu fui. Ah, caralho. Roubei sorvete. Aí cortaram a festa assim, deu duas da manhã, pararam, eu peguei meu carro, estacionei com um somzão alto, arregaçando. Aí ela dançando, eu falei, essa lorona tá amarradona. E no outro dia eu fui trocando ideia, dando ideia, passou três meses, tava saindo com ela. Tá certo. Essa porra é mesmo. Desenrolado, caralho. Caralho, aqui é favela, caralho. Aí eu falei pra ela, vamos morar em Osasco? Quando a gente tava ficando. É um negócio difícil, mas ela tava morando lá, ela tava em Paraisópolis. Aí ela falou, ah, dá elas por elas, então vamos. Com quanto tempo vocês foram morar juntos? Porra, foi com... Dá elas por elas, sai de uma pra outra. Caralho. A gente tava, a gente começou a morar junto, acho que foi tipo assim, seis meses, mano. Porque eu vivia na casa dela, né, mano? E tipo, aquela morumbi ali, porra, aquela Giovanni Gronk, é isso? Sei lá, não mando nada. Tem uma avenida lá que vai tomar no cu, você pode ir em qualquer horário, lá é 40 minutos, pra você passar só ela. Ah, sim, sim, sim. Aí eu falei, não, vamos morar junto, porque essa mulher não vem mais pra cá, não. Vamos pra Osasco? Vamos. Foi, então pronto. Resolvido. Aí a espécie lá, casou lá em Osasco. Moramos no AP lá. A gente tava morando no AP, e aí a gente, porra, a gente tinha montado um AP pra mim, né? AP de solteiro, pequeno e tal. Mano, ela chegou, tomou todos os guarda-roupa. Mulher é foda, você sabe. Começou a guardar tudo. Aí eu tinha um estúdio, um quarto era o estúdio. Um dia eu cheguei em casa, um guarda-roupa no meu estúdio. O que que é isso? Aí lá eu comprei, pra você guardar as suas coisas. Falei, ah, legal, e meu estúdio, foda-se, né? Não, tá tudo bem. Quando veio, já tinha mais um armário, mais um armário, meu estúdio já era. Falei, vamos se mudar. Aí a gente foi pra um AP maior. Chegou no AP maior, eu montei o estúdio de novo. A gente teve filho. Aí o quarto da criança era do lado do meu estúdio. Pô, não consigo. Não consigo gravar, não consigo falar baixo. É. Grita pra cara. Aí se for pra tentar gravar falando baixo, eu prefiro não gravar. Então, mano, eu atrasava tudo, porque eu tinha receio de acordar a criança. Falei, mano, não dá. Falei, não tem como. Aí a gente foi pra uma casa agora também, por causa da pandemia, mano, a gente enlouqueceu no apartamento. Você não vê um sol, não vê nada? Tipo assim, e o nosso apartamento era janela de frente pra outro apartamento. janela com janela. Não batia uma luz, não batia um sol. Isso é louco. Aí a gente mudou pra uma casa agora. Lá em Osasco também. Aí montei um estudião. Não, fui pra Alphaville agora. Caralho, caralho aí. Ah, mas você tem que ver os valores de casa em Osasco. Quando é casa de condomínio, é Osasco. Para de caô, cara. Pô, eu tô te falando. Porra, as casas lá de Alphaville parecem as casas do tio Gil. Não, mas é mais barato que Osasco. Sério? Porra, é porque Osasco tem o Bradesco ali, a matriz. tu vai realmente rodar de novo. Caralho, eu não posso rodar essa porra. Eu não consigo. Vamos aqui, Ah lá, agora foi. Aê.